Nessa sexta-feira foi realizado no Parque de Exposições, um dos shows mais esperados da 27ª Spar de São Sebastião do Paraíso, um show de Cláudia Leite. A cantora levantou o público da arquibancada e levou a multidão a sair do chão com suas canções. Demais, cara, demais! A festa é super da hora! Melhor festa, melhor festa! Durante grande parte do show, uma chuva caiu sobre o público, mas nem mesmo essa chuva ou frio desanimou quem estava lá. Fui no show da Cláudia e o Fenas, estamos aqui agora, trouxe meus meninos, tá 10! Tá bom demais, não pôs parar! Alguns pedidos foram feitos pela produção da cantora, que está grávida de seu segundo filho, inclusive a instalação de um piso especial no palco para amenizar os impactos das danças. A grande estrutura montada para o evento agradou o público. Todos os dias eu vim e eu estou curtindo hoje muito. Eu acho que está muito melhor, que o Paraíso melhorou muito de uns anos para cá e está muito bom a Spar mesmo. O show teve duração de mais de duas horas e se dependesse da animação dessa turma aí, não teria hora para acabar. Eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais. Estravaza, libera e joga tudo pro ar, eu quero ser feliz, a gente não vai nada, estravaza! Esse sábado, a atração principal da noite fica por conta da dupla sertaneja João Carreiro e Capataz.